Olha, depois de um longo tempo sem problemas na rodoviária de Três Lagoas, os andarilhos, usuários de drogas, voltaram a atormentar quem passa pelo local. Nós vamos ao vivo com o nosso companheiro de trabalho, o repórter Henrique Neto, que esteve lá no local, que conversou com a responsável pelo local e tem mais detalhes. Henrique, aliás, já quero dar as boas-vindas pra você. Seja bem-vindo ao nosso pulseiro de prato. Prazer, uma honra ter você aqui. Vamos falar sobre esse caso aí, um caso antigo, uma demanda antiga da população, que foi resolvida momentaneamente e agora voltou a dar trabalho novamente. É com você, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Pois é, o velho problema que Três Lagoas enfrenta já há muitos anos. Depois de uma visita da nossa equipe, mais uma vez, nós tivemos aí temporariamente um refresco, como eu diria, nessa situação na estação rodoviária. Hoje, a coisa ficou insuportável. E aí a nossa equipe foi solicitada ali, porque os comerciantes já não aguentam mais. Os usuários da estação rodoviária já não aguentam mais. Os funcionários que trabalham lá são agredidos. Então, a gente foi lá verificar. Vamos dar uma olhada na situação aí por volta das sete e pouca da manhã. Pois bem, Rodrigo, estamos de volta à estação rodoviária de Três Lagoas. E, infelizmente, um velho problema está ocorrendo aqui pela estação rodoviária. Nós vamos conversar com a Eni, que é uma das pessoas aqui da administração. Eni, o que realmente acontece por aqui novamente? O uso de droga. Nossa, aumentou frequentemente mesmo, assim. E quando chega a tardezinha, que dispersa mais um pouco de pessoas, eles estão fazendo uso até mesmo aqui na plataforma. Então, está sendo difícil. E com a polícia militar, quando estava aqui, eles dispersavam todo mundo. A praça estava linda, mas agora a população está com medo e vem até mim perguntar, cadê os policiais? O que aconteceu? O que eles disseram para se ausentarem daqui? O que tudo indica é que teve muitos eventos por esses dias aqui na cidade e alguns cursos que estão tendo de policiais. Então, tiveram esse afastamento. Mas eu peço do coronel para que ele retorne novamente, porque a população precisa de segurança aqui na rodoviária, fora alguns furtos que estão tendo também. Além do uso de drogas, eles incomodam as pessoas abordando, pedindo dinheiro? Muito, muito mesmo. Aí, onde que eles estão aqui em cima, eu chego até a abordar eles, pedindo para eles se retirar. É onde que eles me xingam, eles me ameaçam, eles falam que vão até me matar, né? Só que a gente precisa um do outro para fazer essa rodoviária voltar a ficar como antigamente. Promovem além da algazarra, das intrigas, como a gente pode constatar aqui em loco, enquanto a nossa equipe estava aqui, tem o uso indevido do espaço da praça para as necessidades. Isso, você viu como que é lá, né? Tem o mau cheiro que está naquela praça e os funcionários limpam, limpam tudo lá certinho, só que à noite eles fazem da praça uma verdadeira cracolante. Isso com as necessidades a qualquer hora e a qualquer momento? Isso. Inclusive, você viu, a gente estava ali conversando e um deles, você viu o que eles estavam fazendo na noite ali, né? Bem na nossa cara. Esse em torno da estação rodoviária também, para os comerciantes, está totalmente poluído? Está. Fica muito feio aqui. E com a presença da polícia militar, inibe aqui, porque eles têm respeito sim. Portanto, Thay, o maior anseio aqui da população é que a polícia volte a ocupar o espaço aqui cedido para que a polícia pudesse estar aqui na estação. Isso, é o que eu espero, né? Porque foi reformado tudo a sala para a polícia militar para que eles voltassem reativando aqui a rodoviária, né? Então, eu conto com o apoio total deles, né? Porque é difícil para mim ter que encarar esse pessoal, porque não é fácil. Violência desmedida, aborrecimento com a população, algazarra, necessidades que eles fazem em locais que não são permitidos. Além do mais, a população pede urgente segurança contra um problema sério que vem ocorrendo aqui na estação rodoviária de Três Lagoas. Muito bem. A nossa equipe, então, fez contato com o subcomando, através do major Rogeliano, que nos disse o seguinte, olha, os policiais militares que faziam a segurança na estação rodoviária tiveram que ser deslocados de lá para cumprir escalas, pois o efetivo tem dificuldades. E como aumentaram aí as escalas, tivemos festas no município, tivemos também um curso de sargento na capital, esses policiais foram alocados em outras áreas. E aí, então, ficamos sem efetivo para a colocação na estação rodoviária. E aí, então, após esses festejos, agora o pessoal retorna do curso e nos próximos dias, na próxima semana, eles estarão de volta. Só que desta vez, ô Rodrigo, será normalizada a segurança ali na estação rodoviária com os policiais do trânsito. A situação está difícil, mas vai melhorar. Vamos pelo menos acreditar. Com a presença da polícia, esses vândalos, estes que fazem algazarra, que provocam e que tiram o sossego da população, deverão desaparecerem de lá. Eu volto com você aí nos estúdios.